O meu coração ateu, quase acreditou Na tua mão que não passou de um leve adeus Breve pássaro pousado em minha mão Bateu asas e voou Meu coração por certo tempo passeou Na madrugada procurando um jardim Flor amarela, flor de uma longa espera Logo meu coração ateu Se fala em mim e não em ti é que nesse momento Já me despedi Meu coração ateu Não chora e não lembra Parte vai, simbora Se fala em mim e não em ti é que nesse momento Já me despedi Meu coração ateu Não chora e não lembra Parte vai, simbora Se fala em mim e não me despedi 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 Eu amarela Tommy